Em volta as muralhas Já tô dentro da batalha Não vou jogar a toalha Eu estou longe de casa Mas minha mente é o meu lar Tenho que me encontrar Se depender dos outros Eu nunca vou chegar Tenho que dar o melhor de mim Saber dizer sim Saber dizer não Pensar com o coração Sentir com a cabeça Chutar a bunda da tristeza A ilusão tentar entrar Não vou mais me enganar Mesmo estando em todo lugar Não vou me concentrar Sem mais doença Estou na presença Quem julga na sentença Esqueça a aparência Que tem o porquê Enfrenta qualquer como Superação, pré-evolução Não é disso que eu tô falando Amor é decisão e compromisso Olho pra tudo isso Às vezes tem que haver um sacrifício Tá vindo um míssil Que não é teleguiado Com o pensamento Eu mando ele pro outro lado Não fique chateado Entendo o traçado O tempo ensina O tempo ensina tanto o aprendizado Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desviar Fazer subtração Do que foi em vão Pra ter a visão E poder somar Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desviar Fazer subtração Do que foi em vão Pra ter a visão E poder somar Cada minuto de vida É um minuto a menos E não um minuto a mais Que seja intenso O que estou vivendo Encontrar alegria e paz Não ponha mais dias em sua vida Ponha mais vida em seus dias Isso é sabedoria Ouvir os sinais Força naturais Ser capaz Valores respeitar Sintonizar Acerta a frequência Prestar atenção E você verá Já quis reconhecimento Hoje busco merecimento Obter o meu sustento E algum conhecimento Tem que ter coragem Pra enfrentar o desafio Caminhar na direção Em qualquer situação Não deixe a sua reveição Fica sem gosto No barco sem leme A terra que treme Noite que geme Nada é pra sempre Tudo passa Tudo muda Se transforma Vários ângulos Várias formas Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desviar Fazer subtração Do que for em vão Pra ter a visão E poder somar Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desviar Fazer subtração Do que for em vão Pra ter a visão E poder somar Dignidade Não passar por cima Dos seus valores E ter humildade Respeitando os limites Com integridade Coerência Entre pensamento Sentimento E comportamento Tem que estar atento Se autoanalisar Ou fazer soar Tão alto Que falar Ninguém escuta Livre-se de sentimentos Limitadores Avalio o quanto consegue Fazer hoje Sondar a competência Pra cumprir as minhas metas Se não traçar o caminho O vento te leva Solidão Parecia me condenar Hoje ela proporciona Me encontrar Minha verdade Minha sabedoria Tô nessa busca Fazer uns dias Fazer o que tem que fazer Pra acontecer Não se arrepender Não fuja de você Com decisão Obstinação A beleza da vida Está na simplicidade Viver de acordo Com a sua verdade Somos o tempo Todos seduzidos Para nos aproximarmos Do lado material E nos distanciarmos Do que é essencial Sinto que é natural Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desviar Fazer subtração Do que foi em vão Pra ter a visão Poder somar Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desviar Fazer subtração Do que foi em vão Pra ter a visão E poder somar